Voltamos com o nosso Baiano Ar agora, 7 horas, 3 minutos. Vamos mostrar logo a história dos traficantes, pode ser? Depois a gente vai movimentar aí com os nossos repórteres, né, tudo que está acontecendo na cidade. Mas agora, olha só, dois traficantes foram presos. Eles são acusados, dois caras, de tráfico de drogas no bairro do Arenoso, em Salvador. Na casa de um deles, um flagrante da ousadia, impressionante, um circuito de câmeras era usado para monitorar o trabalho da polícia. É muita cara de pau, coloca aí na reportagem para a gente ver essa história. Alexandro Rodrigues Santana, conhecido como Joe, e Lucivalvo Lopes Souza, o Val Capenga, foram presos depois de uma denúncia anônima. Com a dupla, a polícia encontrou 147 papelotes de cocaína, 70 pedras de craque, dinheiro, celulares e um circuito de câmeras, usado para monitorar os passos da polícia. O material estava na casa de Val Capenga. No local, uma TV transmitia imagens da rua através de uma câmera escondida. O acusado disse em depoimento que era pago para tomar conta da droga. A polícia acredita que a dupla trabalhava para um traficante, conhecido como Kel, líder da principal quadrilha da região. É muito. Agora, sabe o que acontece? Hoje o povo está acostumado com ladrão de galinha. Aquele ladrão fajuto acabou. O crime está cada vez mais organizado. Então, agora, pelo menos, os dois vão ser monitorados na cadeia. Agora, impressionante que o acusado, o Lucivalvo Souza, o Val Capenga, como ele é conhecido, ele é até antigo conhecido da polícia. Ele estava preso por tráfico de drogas e saiu da cadeia em 2007. Detido novamente, ele confessa que guardava droga. O cara é cara de pau. Não tem para que esconder nada. Ouça o que ele fala. Sabia que era droga que ele me mandou guardar. Sabe o que você é Kel, é? Não, não conheço o Kel, não. Não sei o que é, não. Eu fiquei sabendo que Kel é o Dom da Boca, lá do Arenoso, e o Pacaya, que é o braço direito dele. Diz que são amigos seus. Eu não conheço, não. Amigo meu, não. Não tenho conhecimento com ninguém desses pessoas, não. O rapaz mandou guardar a droga, me pediu para guardar, eu fui guardar a droga. E agora? Eu agora estou aqui, detido. Seis filhos, não é isso? É, seis filhos. Já tem uma passagem, já cumpriu. Agora, cadeia para os caras. Agora, vamos lá, vamos lá. Vamos movimentar para a gente saber os detalhes. É a volta para casa, segunda-feira, 2 de janeiro, 7 horas e 5 minutos, ao vivo, com o repórter Diego Barros. Olha só, ali a gente tem as imagens do trânsito na BR-324. Também imagens da Torre da Record Bahia. Imagens, primeiro, vamos lá. BR-324. Trânsito começa a ficar movimentado agora, a partir de agora, 7 horas e 6 minutos. O trânsito já começa a ficar mais intenso. A gente mostrou agora há pouco como é que estava, mas a gente já percebe que mudou, sim, a quantidade de veículos que chegam na capital baiana em virtude da volta para casa depois do Réveillon. O movimento começa a ficar mais intenso, mais carros chegando, mas, por enquanto, nada de engarrafamento, nada de lentidão. Os motoristas chegam à capital baiana sem nenhuma retenção de trânsito, tudo tranquilo, apesar do fluxo de carros que está aumentando. E aí a gente deixa o alerta para dirigir com mais cautela, até porque são mais carros, são mais vidas do trânsito que precisam ser preservadas, Marcos. É o show de informações aqui na Record Bahia, presente em cada canto da cidade. É informação em tempo real. Aqui do lado esquerdo da tela, imagens aéreas do helicóptero Águia Dourada da Record Bahia. No centro da tela, BR-324. No canto direito, imagens da Record Bahia da Torre, aqui da Record Bahia. Vamos, então, agora acionar o helicóptero da Record Bahia. Águia Dourada sobrevoando a nossa cidade. Coloca a tela inteira para o nosso helicóptero Águia Dourada. Olha só, imagens ao vivo de nossa cidade. É o trânsito em Salvador começando a ficar movimentado. Nas primeiras horas do dia dessa segunda-feira, agora às 7 horas e 7 minutos, você acompanhando ao vivo. É o helicóptero da Record Bahia, Águia Dourada, tela inteira para você. Vamos agora para a Torre da Record Bahia, para a gente saber como é que está o trânsito em outro ponto de Salvador. Outro ponto de Salvador, Avenida Garibaldi. Trânsito tranquilo, pelo menos agora na Avenida Garibaldi. Trânsito tranquilo, neste momento, para você que vai sair de casa, já pode se programar na Avenida Garibaldi. Trânsito tranquilo. Coloca as três imagens ao vivo para você, em vários pontos da cidade. Você acompanhando as notícias do trânsito. É a cidade retomando a rotina. O ano começou, minha gente. Feliz 2012. O ano começou tudo de volta. Mas agora, daqui a pouco a gente volta com informações do trânsito, porque a gente volta a falar da nossa cidade, porque o ano mudou, mas a violência não. Continua tudo igual. Tiros na Praça da Revolução, no bairro de Periperi, no subúrbio ferroviário. Um jovem, ainda não identificado, levou um tiro na nuca, por volta de 10 horas da noite. Ele ainda foi levado ao hospital do subúrbio, mas não resistiu. Segundo informações, o disparo foi efetuado por outro jovem, que depois correu na direção da população. Teve muito corre-corre. Crianças, inclusive, que brincavam no parque infantil da praça, entraram em pânico. Algumas crianças ficaram presas nos brinquedos, mas, graças a Deus, ufa, ninguém ficou ferido. E outra ação de violência aconteceu na rua da Sexta do Povo, também em Periperi, quando aconteceu a troca de tiros. Deixa eu chamar de novo a repórter Lara Cavalcante, outro ponto de nossa cidade, direto ao vivo da Praia de Nema. Lara, cadê você? Lara, divide tela comigo. É Lara Cavalcante, ao vivo na Praia de Nema. Ô, Lara, como é que foi o réveillon da presidente Dilma Rousseff, que curte as férias em Salvador desde o dia 26 de dezembro? Olha, Marcos, de acordo com a assessoria da presidência, Dilma não participou da festa à beira-mar. Vou pedir para o nosso cinegrafista Pedro Moura mostrar lá do outro lado, onde foram montados esses todos aí. Teve equipamentos de som, de iluminação, efeitos especiais para comemorar a chegada de 2012, mas a presidente não participou dessa festa. De acordo com a assessoria, ela ficou na casa, lá dentro, acompanhada da mãe Dilma Jane, da filha Paula e do neto Gabriel, entre outras pessoas próximas da família da presidente. Mas vamos falar do réveillon que agitou a cidade na Orla de Salvador. Viu, Marcos? Eu estive por lá no Farol da Barra, esse que é o réveillon mais tradicional da nossa cidade, e foi muito bom e animado. Cerca de 500 mil pessoas participaram da festa. Vamos ver na reportagem? Juliana Ribeiro esquentou os passos de quem começava a chegar na festa do Farol da Barra. Vocês não têm noção, gente. Foi tudo de bom, as pessoas cantando junto, sambando junto. Enquanto muita gente se acomodava em frente ao palco principal, os lugares na areia já estavam ocupados. Aí a gente trouxe as coisas na maior dificuldade em tração, mas foi legal. Depois do samba, veio o semba de Magari Lorde. A gente representa a música de verdade, com a letra bacana, com o swing, e onde todo mundo pode fazer sua dança, cada um dança do seu jeito. Pouco antes da meia-noite no palco, o simba se juntou com o pagode. A gente tem um repertório diversificado, com axé, sertanejo, para que venha agradar atores. Eu tenho certeza que a galera vai gostar. Os cantores Magari Lorde e Léo Santana se empolgaram tanto que a tradicional contagem regressiva passou batida. Foram os fogos que avisaram a chegada de 2012. Quem está feliz ano de suas barulhas? A queima de fogos durou 15 minutos. Um espetáculo de cores e formas. Peço paz, prosperidade, saúde, que o resto a gente vai atrás. Feliz ano novo, um 2012 de muita luz. Fiquem com Deus, estamos juntos. Parangolé. 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 Deu para sentir aí a animação desse Réveillon? Mil pessoas, segundo a PM, Lara, lá no Farol da Barra, acompanhando. Agora, Lara, teve gente que esticou a festa, sabia? Ficou até o dia amanhecer, parecia carnaval, Lara. Eu fui lá acompanhar de perto e olha só o que aconteceu. Acompanhe, Lara. Silêncio. É melhor falar baixo para não acordar. O primeiro nascer do sol de 2012. O primeiro nascer do sol de 2012 só viu quem ainda não tinha se cansado de comemorar. Vai, cara, eu tô comendo. Desmalha, olímpio. Não dormi ainda. Só vou dormir amanhã. Não dormi. Tá muito maravilhoso. Gente bonita, gente curtindo e comemorando essa entrada de 2012 que tá maravilhoso, né, velho? E para manter o corpo acordado, o tradicional banho de mar. Lavar o espírito, lavar a alma, começar com o pé direito. Só que nem todo mundo aguenta o embalo. O sono anti-ressaca acaba sendo inevitável. E essa hora da manhã, ó, tem gente que aproveita para tirar um cochilo. Vamos ver se a gente consegue ainda acordar. Bom dia, querida. Bom dia. O sono aí tá profundo do rapaz. Tá. E muito. Aí nem acorda, né? Não. Bom dia, querido. Tá com pimenta, qual é a pimenta? Não, você... Só pra falar de esporte, eu sou seu fã. Ó, o nosso querido amigo aqui, ó. Já bateu o feijão aí, tá satisfeito? Boca cheia e tudo, né? Deixa ele terminar de engolir a comida, né? Porque senão, né? Tava curtindo o Réveillon? Um pouquinho tava. Tava? E agora já tá satisfeito? Vai pro dia todo aqui. E agora... Tá pra aguentar de vez agora? É, agora vai ter água pra dentro. Ainda vai beber mais? Não, não, o quê? Aí que chega a vender tudo? Vendo, vendo sim. Só de manhã, é isso aí? Só de manhã. Só de manhã? Tem quanto... Aí tem quanto de feijão aí? Cinco quilos. Disposição, bom humor, trabalho e amor. Assim começa o ano novo. Valeu, meu amor. Um abraço. Tchau. Valeu, bacana. Feliz ano novo pra você. Feliz ano novo. Adelson Carvalho chegando agora com balança geral. Adelson, ano novo, salário novo. Além do seu, que é astronômico, salário mínimo 622 reais em vigor a partir de agora, seu Adelson. É isso mesmo, Marcos. Bom dia pra você. Bom dia, Bahia. Feliz 2012. É verdade. 622 reais. Aí eu lhe pergunto. Um político passa o mês com 622 reais? Mais. Lógico que não, né? 622 reais? Nem numa semana. Imagine o mês inteiro com 622 reais. Parabéns pelo seu trabalho. Felicidade. Adelson, já vou passar a bola pra você, mas olha só o show de notícias aqui pra você levar no balanço geral. Informações do trânsito e a volta pra casa, Adelson Carvalho. Coloca na tela pra gente ver aí. Temos imagens aí, Adelson, pra você se divertir à vontade e informar o seu público. Helicóptero Águia Dourada, Praia de Nema, BR-324. A partir de agora, Adelson, show de notícias com você e o balanço geral. Um forte abraço. Valeu, Marcos. E aí E aí